Passaremos agora ao nosso conteúdo programático com a conferência de abertura, com o tema Reforma Trabalhista e Legitimidade Material do Parlamento. Para compor a nossa mesa, convidamos o doutor Luiz Flávio Gomes e para coordenar os trabalhos, o excelência do desembargador, diretor da Escola Judicial do Tribunal, doutor Manuel Carlos Toledo Filho. Bem, é então com grande satisfação que faço aqui a apresentação da nossa conferência de abertura. E eu estava me recordando, agora, alguns minutos atrás, de duas grandes figuras do direito ao trabalho nacional, que já não estão mais entre nós, deixaram muita saudade, e uma lacuna, lacunas que não foram preenchidas, que são o professor Wagner Giglio e o professor uruguaio Oscar Hermida Uriarte. E por que eu estava me recordando desses nossos dois grandes representantes do direito ao trabalho? Porque, em uma certa ocasião, aqui em Campinas, em um evento promovido pela Amatra, pela nossa associação regional, estava com o palestrante o professor Oscar Hermida e fazendo a apresentação o professor Wagner Giglio. E o Wagner Giglio, o professor Wagner Giglio, o meu mestre na faculdade também, ele fez o seguinte comentário, ele disse O professor Oscar Hermida dispensa a apresentação. Mas eu, estando aqui na mesa, não faria sentido em dizer que vim apresentar alguém que dispensa a apresentação. Então, apresento sim o professor Oscar Hermida, e é precisamente nessa mesma dimensão que eu me sinto ao fazer a apresentação do professor Luiz Flávio Gomes, porque ele, assim como Oscar Hermida Uriarte, é alguém que, no nosso meio jurídico, ele dispensa ou dispensaria a apresentação. Mas vou fazê-la mesmo assim. O professor Luiz Flávio é doutor em direito penal pela Universidade Complutense de Madrid e mestre em direito penal pela USP. Ele criou a rede de ensino LFG, é ex-comentarista do Jornal da Cultura, escreveu mais de 60 livros na área jurídica, sendo o jogo sujo da corrupção sua mais recente publicação, escreve para sites, jornais e revistas sobre temas da atualidade, especialmente sobre questões sociais e políticas e os seus desobramentos jurídicos. É jurista e professor em vários cursos de pós-graduação nacionais e internacionais, entre eles a Faculdade de Direito de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. É também membro da Comissão de Reforma do Código Penal e professor honorário da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santa Maria, Arequipa, Peru. Atuou como promotor de justiça em São Paulo, juiz de direito e advogado. Foi também policial, não é isso, professor? Também foi policial. Delegado. É pré-candidato, deputado federal, criador do movimento Quero um Brasil Ético. Aliás, aqui pelo currículo, eu percebi duas coincidências com o nosso evento. O professor tem laços com a Argentina e com o Peru, e nós temos no nosso evento um palestrante da Argentina e um outro palestrante do Peru. Então, acho que a presença não poderia ser mais apropriada. O professor, nós o conhecemos pessoalmente agora, eu, naturalmente, o conheço pela imprensa há muito tempo, e eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi uma manifestação do professor, muitos anos atrás, o professor ainda era juiz de direito, falando sobre a questão da não tipificação, da desnecessidade de uma tipificação rigorosa para o mero usuário de entorpecentes. Naquela época, se hoje essa ainda é uma discussão complexa, naquela época ainda já o era muito mais, e me surpreendeu a coragem de um magistrado, então, porque não era usual. Então, hoje, os magistrados falam até talvez um pouco além do que deveriam, mas naquela época nem falava nada, e me pareceu corajosa aquela assertiva, aquela colocação, e que o futuro acabou demonstrando, inclusive, estar correta. Então, professor Luiz Flávio, muito obrigado pela sua presença, por ter sua disponibilidade de estar conosco, e o senhor tem, desde então, a palavra. Ok, bom dia a todos. É com imensa alegria que estamos juntos aqui neste Congresso, 18º Congresso. Prazer enorme. Eu já agradeço desde logo e cumprimento o presidente dos nossos trabalhos, o desembargador Manuel Carlos. Aproveito para também cumprimentar alguns amigos que aqui se encontram, como, por exemplo, Lourival, desembargador Lourival. Eu tenho no meu currículo uma das coisas mais orgulhosas que eu tenho. Quando a gente está em Araçatuba, eu sou de lá, sou da região de Araçatuba, terra também do Lourival, é que eu sou colega de turma do Lourival. Então, para mim, é uma imensa alegria estar por aqui, rever os amigos. Cumprimento você, Lourival. Cumprimento Ana Paula, desembargador Ana Paula, que está aqui conosco, nesse instante. O desembargador Giordani. Estivemos juntos recentemente em Valinhos. Cumprimento também Luiz, que está aqui conosco, representando neste ato o prefeito de Campinas. Cumprimentei agora há pouco o nosso ministro Brito Pereira, que estava aqui, não sei se se encontra nesse instante, mas agora há pouco já o cumprimentei, renovo este cumprimento. O doutor Fernando Borges, presidente do TRT. E, suma, nessas pessoas, se me permitem todos, eu dou todos como cumprimentados, nomeados e reverenciados. É um imenso prazer estar aqui para debater e falar desse tema que é o eixo das relações dentro do mundo capitalista, é o eixo das relações todas que passam por toda a sociedade, que é a relação capital-trabalho. Isto desde a Revolução Industrial, sobretudo, particularmente naquele ano de 1777, desde esse período, a sociedade não vive de outra maneira que não seja uma parte vendendo seu esforço, sua luta, sua musculatura ou sua inteligência, e, de outra parte, um contratante que tem, normalmente, posição socioeconômica mais avantajada. E é evidente que isso tudo iria desaguar em conflitos, porque, de um lado, você está querendo sobreviver, de outro lado, nós temos alguém que está te dando emprego e que quer ganhar. Portanto, este litígio, este conflito, é inerente a todos os modelos de sociedade em que se vende a sua cota, o seu esforço e seu corpo e sua mente para a realização do trabalho. Um quer ganhar e o outro quer sobreviver. O que quer sobreviver, também quer ganhar. Também quer mudar de status, também quer mudar de vida. E o que quer ganhar, quer ganhar mais, porque a ganância, evidentemente, faz parte também do ser humano e a desgraça da ganância só quando ela fica exagerada, exacerbada. Enquanto você tem ganas de vencer e ganas de ganhar, com qualquer atividade lícita que seja, todos nós estamos aí para te apoiar. O problema é quando você quer ganhar muito mais do que é lícito ganhar, ou ganhar muito mais do que, ganhar muito mais, porém, se valendo do meio de exploração. A relação do capitalismo central não tem jeito, passa pelo dominação e exploração. Que a sociedade toda tem os seus grupos oligárquicos que dominam, isso é da inerente a qualquer sociedade. Qualquer tipo de democracia no mundo todo, você sempre terá um grupo oligárquico que vai dominar. Por quê? Porque é impossível que o povo, ainda que estejamos dentro de uma democracia, é impossível que o povo se governe por ele mesmo. Sempre nós teremos representantes que vão falar em nosso nome. democracia, a lei de ferro da oligarquia já desenvolvida por Michels lá no começo do século passado, esta é uma lei absolutamente inevitável. Nós nunca vamos governar nós por nós mesmos. Mas, democracia não é só o governo do povo pelo povo. Democracia, já dizia Abraham Lincoln, tem uma amplitude muito mais do que isso. Democracia é o governo eleito pelo povo e um governo para o povo, além de governado pelo próprio povo, que é uma ficção. Nenhum povo se governa, se autogoverna. Não existe isso. Sempre se governa por meio de uma oligarquia e, portanto, por representantes. A questão toda da relação central, que é o eixo básico do capitalismo, a relação toda é quem vende seu corpo e sua mente e quem cumpra essa mente e esse corpo para o trabalho. E aí está o conflito. Esses conflitos são intermináveis, porque todos querem tirar vantagem. Ou uma das partes quer sobreviver. O que é que nós temos, então? A tendência é que, se não existir controle, limites, se não colocar regras, limitações, um humano facilmente explora o outro humano. Isto é, da natureza da humanidade. Se você pegar toda a história da humanidade, desde os gregos, sobretudo, Grécia Antiga, em que as classes dominantes exploravam o trabalho escravo. E o trabalho escravo foi explorado duramente também dentro do Império Romano até o século III. Até aí, a exploração era cruel, absurda, aberrante, uma exploração de escravidão. Desde o século III, na Idade Média, portanto, tudo isso vai se modificando. Por quê? Porque os trabalhadores vão se recusando a ser escravos. Na medida em que a informação vai chegando, as pessoas vão mudando de cultura e mais ainda de educação. Então, durante toda a Idade Média, o homem, o humano, vai se rebelando cada vez mais porque se sente explorado por aqueles que dominam. Toda essa relação neste longo período de mil anos que é a Idade Média, nós tivemos, então, alguma evolução dentro deste contexto da relação capital e trabalho. Porque aí nascem os regimes feudalistas. E o feudalismo modifica bastante essa relação de patrão e empregado, de contratante e contratado. E no feudalismo, o que é que nós temos de novidade? O que nós temos é que aqueles que estão na hierarquia social mais baixa, eles conseguem ocupar espaços dentro da terra para tentar ali fazer a sua sobrevivência. política, leia-se, não era só uma relação de patrão e empregado, as pessoas estavam dentro de um contexto muito maior, porque durante o feudalismo até o século XV, qual era a preocupação central? A preocupação central era a defesa daquele espaço territorial e daquele grupo de poder que estava exercendo o poder naquele instante. E os trabalhadores, todos, tinham essa preocupação de estar dentro de um contexto de proteção dos superiores. Daí a existência dos vassalos. Os vassalos também eram proprietários. Os vassalos, eles tinham poderes, normalmente até era nobre, e os vassalos, embora proprietários, se submetiam ao poder superior, a um soberano, em defesa deste soberano. Portanto, as relações trabalhistas desse período foram se humanizando em certo sentido e desumanizando em outro sentido. Quando complica tudo? Complica tudo quando vem a Revolução Industrial. Em 1777 é tido como o ano chave da Primeira Revolução Industrial, a segunda ocorre em 1850, a terceira em 1970 e a quarta agora, a Revolução Industrial, começa em 2010. Aí complica tudo, porque dentro de um contexto de Revolução Industrial, você passa a ter a categoria do operário e aqueles trabalhadores, aqueles que trabalhavam na zona rural, cada vez mais vêm para a zona urbana e na zona urbana não encontram outra forma de sobreviver que não seja o operariado. Nesse instante, nasce, portanto, relações trabalhistas muito conflitivas, que se agudizam e ganham uma conotação quase de guerra no final do século XIX, princípio do século XX. Aí, os sindicatos entram na história e os sindicatos ganham força em defesa dos direitos dos trabalhadores e essa guerra, que é a essência do capitalismo, é a essência do capitalismo, do capitalismo. Esta guerra não para. Os sindicatos de um lado, os poderosos patrões de outro lado e, até hoje, nós estamos vivendo este conflito. A reforma trabalhista, que acabam de aprovar no Brasil agora, é uma reforma que espelha exatamente um flash deste momento de como está esta relação capital-trabalho. é bem isto daqui. E se esta reforma não foi do agrado de grande parcela, por exemplo, dos trabalhadores, de outro lado, ela foi do agrado de outra parcela, daqueles que dão emprego. Porque, do ponto de vista material, algumas conquistas que eles entendiam importantes, foram contempladas na nova legislação trabalhista do ponto de vista material. Por exemplo, dentre tantos outros institutos, vocês são especialistas em tudo isso? Estou falando, então, para especialistas? O autônomo exclusivo, o emprego intermitente, os acordos, isso tudo eram anseios de longa data da classe empregadora. Tudo isso está na lei, foi contemplado na lei. do ponto de vista processual, algumas coisas relevantes aconteceram. E aí, também, a balança pesou em favor de quem dá o emprego. Ou seja, a sucumbência do perdedor, a sucumbência do trabalhador, que antes vivia de justiça gratuita, finito, acabou, hoje você paga a sucumbência, se pedir uma perícia, tem que pagar perícia? Ok, então, o desequilíbrio da nossa visão de não especialista na área, mas sim, como humanista, como ético, do nosso movimento Quero o Brasil Ético, é este movimento que eu lidero, é este movimento que nós estamos diuturnamente contestando, discutindo, falando, dialogando. Do nosso ponto de vista, sim, a balança deu uma desequilibrada, porém, este desequilíbrio pró-empregador, nesse instante, não é uma jabuticaba, não é uma fruta que só existe no Brasil, que é jabuticaba, e o que foi feito na legislação brasileira, agora, não é uma coisa inusitada em termos internacionais, a Europa toda, Estados Unidos todo, desde as últimas décadas do século XX e princípio do século XXI, todas as legislações, elas estão neste sentido de favorecer o empregador. Isto tem um contexto mais amplo, esse contexto mais amplo foge da relação trabalhista em si, ou seja, empregado e empregador foge ao contexto mais amplo, chega ao ponto de uma nova ideologia, fortíssima ideologia dos anos 75 para a frente. Essa ideologia, no dizer de Milton Friedman, um dos grandes expoentes do neoliberalismo, no dizer dele, de 75 para a frente se observou, então, este mestre da Universidade de Chicago, o que ele diz é o seguinte, de 45 a 75, o Estado favoreceu os trabalhadores e nós, patrões, também favorecemos os trabalhadores de 45 a 75. Claro que essa realidade e essa leitura europeia e o máximo que você agrega aí são os Estados Unidos. Você não pode colocar nesta leitura o Brasil. O Brasil continua atrasadão, como sempre, do século XIX, com institutos medievais, nós continuamos o mesmo Brasil, mas na Europa, como vivemos a Segunda Guerra Mundial, 75, de 45 a 75, são o que Eric Bisbaum, o historiador inglês, falou nos 30 anos gloriosos. Os 30 anos gloriosos foram de muita força para o trabalhador, de força para o sindicato. E depois, vencidos os 30 anos, Milton Friedman, liderando o grupo acadêmico de Chicago, vem e diz, a partir de agora é a hora do revanche. Agora, nós, empregadores, é que vamos ganhar. Porque nós já pagamos muito, já pagamos 30 anos, e, portanto, daqui para frente, quem tem que ganhar é o empregador. O empregado, não mais. A partir daí, que é comecinho de 80, a partir dos anos de 80, esta relação, portanto, que era favorável ao empregado, passa a ser desfavorável ao empregado. E, a partir daí, o que é que nós temos? Nós temos, então, a precarização do trabalho. O trabalho está precarizado no mundo inteiro ocidental, todo o mundo ocidental, e que é o trabalho precarizado. Você já não tem mais aquelas garantias que um dia tiveram. Você já não tem mais aqueles direitos que você já teve. E, com isso, vai reduzindo o salário e vai diminuindo a possibilidade de ganhos desta categoria, enquanto, paralelamente e simetricamente ou oposta, aumenta-se o ganho de quem está dando o emprego. Dos anos 80 para frente, tudo isso, do ponto de vista ideológico, coincide com a terceira revolução industrial. terceira revolução industrial, que é a revolução da internet. Aí nasce a internet, aí nasce a robotização, aí nasce a nanotecnologia, aí nasce a inovação, aí nasce a destruição criativa, de que fala Schumpter, este economista austríaco fantástico, que tem este conceito maravilhoso de destruição criativa, que explica muito da precarização que nós vivemos hoje do trabalho. O que é isso? Que é uma destruição criativa. Aparentemente, as duas palavrinhas são antagônicas. E se você lança as duas palavras de sofre, você diz, oh, professor, aí tem alguma coisa errada, porque se é uma destruição, como é que pode ser criativa? Se é criativa, como é que pode ser destruição? Schumpter, este economista austríaco que escreveu isso no período da Segunda Guerra Mundial, perfeita a descrição dele. Quando se dá uma destruição criativa? Quando você inova, inova tecnologicamente e tudo que fica para trás é obsoleto. Você mata tudo. Ou seja, a inovação da tecnologia mata e destrói tudo que vai ficando para trás. E, sobretudo, na perspectiva que nos importa aqui agora, a inovação tecnológica vai destruindo os empregos. Se não destrói o emprego em si, destrói o teu salário. Se não destrói o salário, destrói tua estabilidade. É tudo isso que nós passamos a viver dos anos 80 para cá e tudo para explicar o porquê desta reforma trabalhista que foi iniciada só. Querem mais, querem novas reformas, mas para explicar o desequilíbrio que foi gerado dentro deste contexto mundial do mundo ocidental e, portanto, a inconsequência que afetou o Brasil indiretamente. Agora, diretamente, com essa legislação. Bem, o Brasil tem outro roteiro do ponto de vista de criação de direitos trabalhistas. O Brasil vem de Getúlio Vargas, o Brasil vem de leis, de uma jurisprudência ativista muito importante no nosso país, na área trabalhista, chega na Constituição Federal, contempla a Constituição uma série de direitos e o nosso grande dilema, que é o dilema do Brasil, que é o seguinte, a nossa luta primeira para contemplar nossos direitos no texto, no texto constitucional, depois a luta para fazer o texto constitucional valer na prática. São duas lutas distintas, dois momentos históricos distintos. todos os direitos, trabalhistas sobretudo, tudo o que você lê, particularmente dos artigos 5, 5, 6 e 7 da Constituição, todos esses direitos, cada linha que está ali, preste bem atenção, leia devagar, cada um dos direitos que estão ali tem por detrás de si um mundo de sangue, um mundo de lutas, um mundo de conflitos, um mundo de gente que se sacrificou, que morreu, para que um dia aquela luta se transformasse num texto legal ou um texto constitucional. Tudo, tudo, tudo por detrás é muito conflito, é muito atrito, é muita luta. Agora, a luta seguinte, a luta seguinte, seja no campo trabalhista, seja no campo dos direitos das mulheres, por exemplo, a igualdade que está contemplada na Constituição e outros tantos direitos. Mas, de suma, a luta agora é transformar isso tudo que está no texto em realidade. Aí, meu caro, é o mundo de uma nova luta. É outra luta, se começa outra luta e essa luta de transformar aquilo que está na lei em realidade. Há muita distância entre o mundo normativo e o mundo que nós vivenciamos. De qualquer maneira, a justiça trabalhista no Brasil tem uma história de tentar fazer esta aproximação entre o escrito e o real. A justiça contribuiu muito para isso, dando, portanto, vida, vida para aquilo que é um corpo, mas que normalmente não tem alma. Um corpo legal, um corpo escrito sem alma. Esta alma, no campo das relações trabalhistas, foi dada muito por intervenção dos juízes. Portanto, é preciso registrar isso na história brasileira. A importância que sempre teve a magistratura neste contexto de transformar um texto frio em algo quente, transformar um texto abstrato em algo concreto, transformar um texto que só está na lei, no papel, transformar isso em realidade. Porém, a lua de mel, deste período histórico, está se acabando. Leia-se, as coisas estão mudando, agora é hora do revanche, hora da revanche, diz Milton Friedman, é hora de o empregador ganhar, é hora de concentrar rendas, é hora, e a maior concentração de renda da história da humanidade, nem no mundo do feudalismo foi tão concentrada a renda como hoje é nas mãos de poucas pessoas. O mundo está assim. Ah, não gosto deste mundo. Alguém diz, Manuel Carlos, ah, não gosto deste mundo. Você vive este mundo, gostando ou não gostando, você faz parte deste mundo cruel, desigual, desumano, é nós vivemos isso. E a questão sempre que fica ética, nossa, o nosso movimento ético trabalha com isso, a questão ética é, mas, afinal, e você concorda com tudo isso? Você que está olhando todas essas injustiças, todas, você fica quieto, vamos recordar a frase histórica emblemática de Martin Luther King, este que foi o lutador dos direitos e contra a discriminação nos anos 60 nos Estados Unidos, que existe Martin Luther King uma frase emblemática que sintetiza este momento que vivemos. Ele diz, a mim não impressiona o grito dos maus, a mim não impressiona o grito dos que protestam, a mim impressiona o silêncio dos bons. Isto é que é fundamental, que se nós nos julgamos bons e silenciamos diante de todo este contexto de medonhas injustiças, nós somos coniventes com o status que está aí. Na realidade brasileira, particularmente, e aqui eu já entro na minha especialidade, nós vivemos um mundo de ladrões, nós temos uns governos de ladrões, o que não significa que todos que nos governam sejam ladrões, mas o que prepondera nos governos é a roubalheira, é a ladroagem, é a corrupção, independente de categorizações ideológicas. A esquerda no Brasil rouba, o centro rouba, a direita rouba. Se você se silencia perante tudo isso, você é um conivente com esse status que está aí. Essa é a chamada fundamental de Martin Luther King. Se isso vale no meu campo, inclusive, sobretudo, no último livro que eu escrevi agora, O Jogo Sujo da Corrupção, se não é o campo, essa ideia é válida, ou seja, lute para limpar o Brasil dos ladrões no campo das relações do trabalho, a nossa luta é por equilíbrio. O que se pretende? Equilíbrio, justiça, prudência, é tudo que se espera da jurisprudência. E agora, então, eu entro no tema central que eu mencionava para o ministro Brito Pereira há pouco ali fora. Eu dizia para o ministro, nós todos este ano estamos numa grande expectativa frente ao TST, porque é o TST que vai dar a última palavra interpretativa de tudo isso que fizeram. É o TST que vai sedimentar uma jurisprudência, que pode ser uma jurisprudência inclusiva, também pode ser uma jurisprudência excludente, e se faz uma jurisprudência excludente, é mais miséria, é mais gente na pobreza, é mais precarização, é menos estabilidade. E isso tudo dentro de um contexto brasileiro de total insegurança jurídica. nós não vivemos hoje um mundo de segurança, ao contrário, o Supremo se encarrega de todos os dias lançar cada vez mais insegurança jurídica para todos nós. Ele interpreta algo de um jeito hoje, amanhã interpreta de outro jeito. No campo criminal, que é meu campo, depende muito do nome que está na capa, depende muito do nome que está na capa do processo. Isso traz uma insegurança brutal. E o direito, caros amigos, o direito vive de duas coisas. O direito vive de estabilidade e previsibilidade. E do que nós estamos vivendo neste instante no Brasil é instabilidade, não é a estabilidade, e nós vivemos uma imprevisibilidade. Se você contar só o número de adins que interpuseram contra esta reforma trabalhista, só o número de adins, você já percebe o quanto que tudo isso daqui vai acabar desaguando no Supremo e nós, então, vamos ficar nessa expectativa do que é que se vai julgar, do que é que se vai fazer. A insegurança é a marca desta era. A precariedade de quem vende seu esforço também é outra característica desta era. O que não significa que tudo que foi feito na reforma trabalhista tenha sido injusto. Não, tem algumas coisas ali boas. Por exemplo, também é preciso reconhecer quando você faz um olhar mais distante ético e um olhar de isenção, você nota que também havia muitos abusos nos pedidos que se formulavam dentro do campo trabalhista, que também se inventava muita coisa que não era verídica, isso tudo, também se falava de danos morais para tudo e toda hora e todo minuto, também havia abusos. Esses abusos por violar a ética, não importa se você é o trabalhador, mas se você postulou algo a ético, eu tenho que dizer, você está errado, eu não concordo com o que você acaba de pedir, você não fez o correto, isso não é ético. Então, você tem que levantar também isso para dizer que alguns abusos foram de fato impedidos ou pelo menos se pretende que se impeçam esses abusos, mas é para isso que existe a humanidade e a inteligência. Nós nos distinguimos dos outros animais pela inteligência. A foca é o animalzinho mais inteligente, mais inteligente que muitos de nós, a foca. Mas, de qualquer maneira, nós somos capazes de desenvolver mais inteligência do que a foca. Por quê? Porque ela tem uma programação biológica que vai até certo limite e ela não passa desse limite. Enquanto nós, humanos, temos inteligência, justamente para quê? Para buscar o equilíbrio das coisas e percebendo o que é o princípio da razoabilidade. É o máximo do máximo da creme de la creme de um jurista, de um juiz ser razoável. A razoabilidade é tudo que se espera das pessoas, particularmente dos juízes. Dos juízes. Então, evidentemente, que isto nos lança uma luz de preocupação e também uma luz de solução. Porque, se de um lado nós não temos visto, particularmente no Supremo, todos os ministros sendo razoáveis, Gilmar Mendes, por exemplo, não é de cara, não tem nada a ver com razoabilidade, já é claro, isso, nitidamente, nitidamente, nosso movimento inclusive postula a impeachment do Gilmar Mendes, não é este tipo de juiz que nossa sociedade civil quer mais, não é este tipo de juiz. Então, nós temos que, de fato, reconhecer isto, que não é assim que nós queremos uma justiça, de outro lado, também, nenhum outro ser vivente neste planeta consegue raciocinar tanto quanto nós. Se você, então, se dedica ao trabalho de ser justo, de ser proporcional, de ser razoável, ninguém alcança o humano, nem os robôs conseguem isso. Os robôs estão substituindo a nós em várias tarefas, sobretudo as tarefas repetitivas. É verdade. Porém, o robô não conversa, o robô não dialoga, o robô não tem a racionalidade da cabeça humana. Por isso, que nós ainda estamos sobrevivendo frente aos robôs. Quem sabe, no futuro, essa relação pode inverter, mas, por enquanto, não. Bem, então, falo de instabilidade e da pressa com que fizeram essa reforma trabalhista. Vamos discutir mais, tem que dialogar mais. Eu não posso empurrar uma reforma, a goela abaixo, empurrando, como se todo mundo estivesse de acordo. Então, faltou o quê? Faltou o diálogo, justamente na casa que é tida como a casa do diálogo, que é o parlamento. Faltou dialogar, faltou ver esses efeitos nefastos que ia produzir. Então, só para mencionar um, que eu não tenho dados estatísticos para te oferecer, mas eu tenho o quê? Eu tenho uma sensação, que todos os países que precarizaram a relação de trabalho, acabaram tendo problemas econômicos gravíssimos nesses países. E por quê? Por uma razão simples. Se eu precarizo o trabalhador, ele perde carteira de trabalho. Sem carteira de trabalho, ele perde crédito. Sem o crédito, ele não compra. Se ele não compra, a indústria não produz. Se a indústria não produz, o comércio não vende. Se o comércio não vende, não arrecada imposto ao Estado. Se o Estado não arrecada imposto, está falido. O Rio de Janeiro está falido. E o Brasil, na mesma linha. Praticamente falido. País falido. Por quê? Você mata o consumidor. Consumidor no sistema capitalista é a galinha dos ovos de ouro. Eu não posso matar consumidor, porque depois ele não compra. E o mundo, no entanto, que domina, que é o capitalismo financeiro, o capitalismo financeiro ganha dinheiro independente de trabalhador. Porque ele mexe com o mundo das finanças e das aplicações. Ele especula, ele consegue ganhar dinheiro, mesmo não tendo produção. Acontece o seguinte, que este capitalista especulativo financeiro, ele pode estar ganhando dinheiro e está, e está, mas o país está indo cada vez mais para o abismo. Porque eu não tenho relações de consumo. Porque eu não tenho relações de consumo porque eu não tenho um empregado com carteira assinada, com direitos previstos na lei e vai por aí afora. Então, se você quer matar o capitalismo, não precisa colocar comunismo no Brasil. Aliás, o comunismo, o pessoal já está morto, ele já se matou, já se suicidou. Quer matar o capitalismo? Mata o consumidor. E aí você fica sobrevivendo só meia dúzia que manipula o mercado financeiro. E é o que o Brasil hoje também está vivendo. O mundo todo e também o Brasil. Então, a pergunta que fica então é essa. Que rumo nós vamos tomar? Que rumo o Brasil tem que tomar? na minha opinião, desde logo, renovar completamente o Congresso Nacional. É o sonho. Sabemos que não vai se realizar numa eleição. Mas nós temos que renovar o Congresso. Tem que colocar gente que tenha a capacidade de dialogar e, sobretudo, a capacidade de inteligência para descobrir saídas para todos esses conflitos. É preciso, em suma, dialogar mais. O parlamento está perdendo essa sua capacidade de dialogar. E por quê? A razão é simples e muito fácil de explicar. Por quê? Num sistema cleptocrata, cleptos vem do grego, cleptos é ladrão, cracia é governo. Num governo de ladrões, aqueles que dominam a sociedade vão se parasitando. Parasitar é estou chupando minha parte, já cheguei na musculatura e no sangue da minha vítima, estou chupando minha vítima, estou chupando o país e portanto, quando você atinge o estado parasitário, sedentário, você perde sua capacidade de raciocinar. E é o que está acontecendo com as elites que nos governam até aqui. Independente de ser de esquerda, de centro ou de direita. Porque os grandes partidos estão todos corruptos, estão todos corrompidos. As grandes elites estão todas corrompidas. Então, em suma, perde a capacidade de dialogar. Por quê? o parasita não precisa pensar mais, ele não precisa lutar, ele não tem mais esforço para conquistar a sobrevivência. Ele já está chupando o sangue e a musculatura dentro da vítima. Portanto, até chegar ao osso, ele vai chupando e perde a capacidade de ir exatamente resolver problemas coletivos. Numa sociedade extremamente complexa como a nossa, com 207 milhões de habitantes, é evidente que nós precisamos de gente, de lideranças que saiba e entenda a complexidade de todas essas relações que estão dentro deste país muito complexo. E é isso que o Legislativo perdeu. É isso que o Executivo perdeu. Para não ir longe, o exemplo é exatamente a greve dos caminhoneiros. Na greve dos caminhoneiros, falo da greve, falo do momento em que eles reivindicavam algo que eles queriam, que era ou não o aumento sucessivo dos combustíveis. Nesse ponto, inclusive, eu concordei com eles. Mas depois que começou a fechar estradas, aí eu já não concordei mais. Eu não concordo com fechar estradas, mas eu concordo com a luta deles de que é um abuso você ficar aumentando impostos. Pois bem, nesta greve, o governo, completamente atrofiado do ponto de vista intelectual, não tem capacidade de dialogar, não tem capacidade de descobrir saídas, não tem, porque corruptos parasitas, parasitas sedentários. E parasita sedentário não pensa mais. É exatamente o que ocorreu com as monarquias portuguesas e espanholas nos séculos XVII e particularmente no século XVIII. Viviam chupando o Brasil, o ouro do Brasil. Chupando o ouro do Brasil, não precisa trabalhar. Se você tem ouro que está indo, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou desenvolver, então todos aqueles grandes autores, atores, grandes pintores da literatura espanhola e portuguesa do século XVI, você tem Camões em Portugal e na Espanha você teria incontáveis, Miguel de Cervantes é um bom exemplo, cadê esses, cadê esses escritores no século XVIII? Morreram, acabou, nenhum surgiu Espanha e Portugal. Por que não surgiu? Você não precisa trabalhar, você não precisa se esforçar, você está chupando e parasitando as colônias que éramos nós, para que eu vou desenvolver meu trabalho? É isso que se passa hoje com este clube de ladrões que nos governa. É isso que se passa. Repito, independente de ideologia, que a esquerda roubou, o centro rouba e a direita rouba no Brasil. E eles estão parasitados. Parasitou, perdeu a capacidade de dialogar. E aí fizeram um acordo muito malucão com os caminhoneiros que está dando repercussão diária. Ninguém sabe que fim vai terminar esta loucura de acordo que eles fizeram por falta de capacidade imaginativa. Leia-se, o que falta? A inovação, a tecnologia, o desenvolvimento, a educação. A média dos administradores brasileiros é de 10 anos. Ridícula! Escolarização ridícula! 10 anos é muito ridículo em termos internacionais. Essa é a média do administrador brasileiro que administra coisas públicas. Leia-se. Há muito o que se fazer, mas só a pergunta final. Se você concorda com tudo isso, fique quieto, fique silêncio, fique silêncio, seja conivente com todas essas barbaridades que estamos vendo, você vai ser um conivente. depois escreva lá na sua lápide lá no cemitério, escreva lá, eu fui conivente com todo esse Estado e não fiz nada para mudar. Escreva lá, para que teus netos e bisnetos vejam quem foi você na tua vida e o que você fez de importância para o país. De outro lado, esse é o contexto seu. De outro lado, o contexto país. O contexto país é um ano decisivo, eleições daqui quatro meses, se errarmos outra vez nessas eleições, o Brasil que está no atoleiro pode ir para o abismo. Eu tenho dito assim, que o Brasil tem dois caminhos a tomar. Tem o caminho da Venezuela, tem o caminho da Escandinávia. São dois, as plaquinhas estão indicando, Venezuela, Escandinávia. E nós temos que decidir que rumo nós temos que tomar. Para tomar o rumo, Venezuela continua fazendo o que está fazendo. Leia-se, continua neste parasitismo cleptocrata e corrupto e o Brasil vai se afundar. Estamos na Venezuela já já. Não no sentido ideológico de que uma ditadura de esquerda vai nos governar, não. Venezuela perdeu todo o seu enlaçamento social. As relações sociais se perderam por completo. O país desapareceu. As instituições sumiram. Então, este risco temos. Também, podemos ir embora comprar um bilhete do trem nosso de alta velocidade para Escandinávia. Tudo pode, tudo pode. Sétima economia do mundo, tudo pode. Leia-se, poderes nós temos. A questão é se nós vamos fazer isto ou nós não vamos fazer isto. Se nós vamos fazer o correto ou não. Se nós vamos ser éticos, sobretudo no nosso voto, para faxinar corrupto ou se você vai ser conivente com ladrão. Só tem dois tipos de eleitor. Eleitor cidadão e eleitor conivente com ladrão. ou você é cidadão ou você vai ser conivente com ladrão nestas eleições. Não tem saída. Obrigado a todos. muito obrigado, professor, pela magnífica exposição. Interessante que, pouco antes de nós ingressarmos aqui à mesa, eu estava conversando com o professor Luiz Flávio. ele dizia, olha, eu não sou da área trabalhista, então eu não entendo muito. E eu fiquei pensando, imagina então se ele entendesse, depois da exposição que ele fez. O professor, ele tocou num ponto que me parece fundamental e que muitas vezes é esquecido, inclusive pelo legislador, e nessa reforma acho que o legislador até esqueceu disso, que é a questão que você não sustenta um sistema capitalista sem consumidores e você não consegue criar uma classe de consumidores consistente, sem normas trabalhistas consistentes, sem o direito do trabalho consistente. Então, o professor disse, você quer matar o capitalismo, você mate os consumidores, eu me permitiria dizer, você quer matar o capitalismo, você mate o direito do trabalho. E também um outro ponto bastante interessante, importante, que o professor comentou, nós temos leis que ficam no papel e para fazê-las cumprir é um desafio tremendo, é mais complicado do que fazer a lei. Isso realmente no Brasil parece, particularmente no Brasil, parece ser uma coisa histórica e recorrente. Eu fiquei bastante impressionado outro dia, quando eu estava lendo ali um relato histórico, e eu descobri que na época das reduções jesuíticas, das instâncias jesuíticas, que foram fundadas no sul do país, que estão não eram muito relevantes, muito importantes, os bandeirantes paulistas, volta e meia, faziam excursões atacando essas reduções, essas instâncias, para escravizar os índios guaranis e venderem esses índios, então, para os donos de engenho do Nordeste. E por que eu fiquei muito impressionado? Porque naquela época, com a unificação das coroas portuguesa e espanhola, as leis das índias proibiam isso, as leis colocadas pela coroa espanhola não permitiam que isso fosse feito, e a igreja, o Papa, ameaçava de excomunhão quem o fizesse. E ainda assim, apesar de estar, de haver a proibição pela lei dos homens, uma outra proibição, que seria na época entendida como proveniente de um representante divino, como no presidente da igreja católica na época, apesar disso, ainda assim, nós brasileiros descumprimos tudo e fazíamos lá o que achávamos que devíamos fazer em prol da exploração do trabalho humano. Aliás, até uma frase que parece que era da época, que quando perguntavam, expunham para os governantes locais o conteúdo das leis das índias, eles diziam, essa é a lei do rei, muito bem, eu acato, mas eu não cumpro. E isso parece que veio se reproduzindo no desenvolvimento da nossa sociedade. Enfim, se o direito do trabalho existe, ele existe, não por acaso, existe por circunstâncias históricas que o definiram. Há quem diga, inclusive, o professor abordou um pouco isso também, que o direito do trabalho veio em troca de paz. Se a relação capitalista na revolução industrial era uma relação conflituosa, o direito do trabalho veio em troca de paz. e nós temos, então, de preservar o direito do trabalho, até para preservar essa paz duramente conquistada ao longo dos séculos por todas aquelas gerações de trabalhadores e empregadores também que nos antecederam. Muito obrigado, então, novamente, professor. Eu passo a palavra, então, se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa, eu gostaria de... Dizer da felicidade de estar aqui com vocês, é um público diferente, eu não falo normalmente para públicos da área trabalhista, mas é um prazer imenso buscar novas fontes e, sobretudo, das ideias, das aflições que vocês vivem, isso é importante para todos nós conhecermos. Afinal, se estamos dentro de um movimento ético, nós temos que estar buscando conversar com todos para ver as várias visões de ética que vigora no nosso país. Mas foi uma experiência fantástica, o André Carlos, eu te agradeço muito, o Jordani, nosso companheiro, firme, a Ana Paula está aqui com a gente, e, sobretudo, o Lourival, meu colega de turma, eu sou colega de turma do Lourival, faz parte do meu currículo, e isso tudo nós estávamos lá no ano de 1900 e o ano não interessa, não importa por esses momentos, não é, Lourival? O ano não importa, eu só sei que uma coisa é certa, nós fazíamos faculdade com dois anos de idade, isso eu me lembro bem, porque nós éramos precoces, muito precoces, e aí tudo aconteceu, hoje o prazer em rever o Lourival, grande companheiro lá de Aracatuba, onde eu me formei, mas cumprimentando a todos, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Ao livro, este livro me trouxeram aqui, é este livro a que eu fiz referência, o Jogo Sujo da Corrupção, é o livro, na minha vida, o livro de número 63, e eu acabei de lançar, ano passado eu lancei, se eu não estou equivocado, me informaram que ali fora ele está à venda, não sei, se estiver à venda, ok, então façam uma boa leitura, eu digo para vocês lerem o livro, não comprar, mas antes da leitura existe um ato comercial, precedente, eu digo para ler, leia que aqui está o retrato do país, e também as saídas, o legal num livro, num momento duro que a gente vive, é apontar saídas e soluções para os problemas, então no livro, nós fazemos um balanço dos países que tiveram sucesso no combate à corrupção, Hong Kong, Singapura, Botsuana, Geórgia, Alemanha, depois dos anos 90, etc., e aí tem saídas, ou seja, sabemos como tirar um país do atoleiro em termos internacionais, só seguir a receita, aqui tem uma receita do bolo, só seguir a receita do bolo que nós vamos chegar a bom porto, aí vamos pegar aquela plaquinha, Escandinávia, pá, Escandinávia, se nada fizermos, nós vamos pegar outra plaquinha, Venezuela, e aí meu caro, acabou, porque teu futuro, teus filhos, teu patrimônio, está tudo em jogo e sobretudo os juízes, porque lá, a primeira coisa que fizeram foi acabar com a magistratura, a primeira coisa que fizeram, então, eis o risco sempre presente na nossa história, é deslamentar, mas de qualquer maneira eu acho prudente avisar que existe essa perspectiva também, eu gosto de Escandinávia, eu quero ir para Escandinávia, meu bilhete, se eu puder comprar, agora eu já compro para Escandinávia, bem, e vamos embora para civilizar o Brasil, é um país não atrasado. Muito obrigado, professor, alguém disse alguma vez que um Brasil sem corrupção seria uma Escandinávia com praia tropical, já pensou conseguir unir essas duas coisas, realmente, ia ser uma, enfim, um outro país. Eu devolvo então a palavra ao nosso mestre. gostaríamos de aproveitar essa audiência e pedir gentilmente que vocês pudessem prestar atenção um minutinho no vídeo institucional de um dos nossos patrocinadores, a Caixa Econômica Federal. Pedro, por favor. Nos meus 157 anos, jamais esqueci um rosto e nenhum compromisso. Com certeza, a gente já se encontrou por aí. Se você é trabalhador, é provável que eu tenha dado uma força para criar seu emprego ou pagar seu salário e cuidei do seu FGTS. Se é empregador, de alguma forma apoiei seus empreendimentos ou ajudei a tocar seus projetos. Pode ser que eu tenha ajudado a realizar um sonho imediato ou incentivado a poupar para realizar depois. Se você é fanático pelo seu time, pode apostar. Já vibramos juntos muitas vezes. Se você tem uma casa, provavelmente fui eu que financiei, ajudei a construir ou mobiliar. Se vive em uma cidade, financei o saneamento, a infraestrutura e se mora bem distante, já fui visitá-lo de barco ou de caminhão. Por que faço tudo isso? Eu sou a força que apoia as conquistas dos brasileiros. Caixa. Compromisso com o Brasil.